Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o efeito. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar já de forma imediata, tá? Vocês já vão entender qual que é o efeito do Botox, que é a toxina botulínica, que ele tem o efeito de paralisar o músculo, tá certo? Fazendo com que evite que sua pele, com essa movimentação, vá quebrando. Além disso, dá um aspecto mais saudável pra sua pele e faz com que a gente consiga conservar a nossa pele com um aspecto muito interessante por pelo menos aí quatro meses, tá? Hoje eu tô até com o efeito aqui do Botox desse dia que eu fiz. Hoje o Botox em mim, a partir de três, quatro meses, começa a passar. Não importa o produto, não importa qual que eu faço, quatro meses ele já começa a reduzir bem, tá certo? Mas eu fazer uma aplicação aí duas vezes por ano, seis, seis meses, já é suficiente pra eu conseguir conservar minha pele com um aspecto muito interessante, tá certo? Bem, quem tá fazendo essa aplicação em mim é a doutora Beatriz, minha noiva. E eu quero mostrar pra vocês que é uma agulhinha de insulina, ela não dói nada, é bem tranquilo. Eu aplico nos meus pacientes, que alguns pedem um anestésico tópico, ou mesmo gelo, que ajuda a anestesiar. Alguns pacientes têm um pouco mais de dor do que outros. Eu, por exemplo, acho bem tranquilo, eu faço aplicação, trabalho também, sou atleta, faço osonioterapia, é a mesma agulha que a gente faz no corpo inteiro, pra mim é bem tranquilo. Então, eu sempre falo nos meus pacientes que é tranquilo. Mas, por exemplo, a minha mãe, ela sente um pouco de dor com essas pequenas agulhadas. Essa região, que é aqui, nesse músculo aqui no próstero, no corrugador, é uma região que dói mais, tá bom? Mas é um músculo mais forte, então a gente tem que aplicar uma quantidade maior pra gente fazer uma paralisia maior desse músculo. Vocês podem observar aqui no meu rosto, que eu tô fazendo aqui agora pra vocês, que ele não está mais tão paralisado quanto ele estava após a aplicação do Botox nesse dia, tá bom? O efeito do Botox, eu já começo a sentir no dia seguinte, tá bom? E aí, com mais ou menos 5, 6 dias, o efeito já atinge o seu máximo, tá? Em mim. Em alguns pacientes, eu vejo que o efeito pode ir fazendo ao longo dos dias, em até 7 dias. E com 7 dias, a gente já tem o efeito interessante. Como eu falei, em mim, aí com 3, 4 meses, eu já começo a ver uma redução, mesmo aplicando uma boa quantidade, aplicando o Botox, que é um dos produtos mais antigos aí do mercado, que é bem conhecido, é sempre esse efeito, tá certo? Vocês podem ver que sai um pouquinho de sangue, mas é bem tranquilo. E aqui já é eu mostrando, justamente no dia seguinte, o efeito, tá? Vocês conseguem perceber, ó, vou colocar aqui, vou voltar um pouco o vídeo, para vocês entenderem como é já a diferença, ó, tá vendo? Olha lá, quando eu faço a movimentação, forma esses vincos, esses vincos vão quebrando a minha derra, vão quebrando a minha pele, fazendo com que formam as rugas estáticas, tá bom? Porque é, principalmente, que a gente não quer que formam, a gente quer fazer um Botox preventivo, um Botox para conservar a minha pele com um aspecto mais saudável, tá certo? Então, como vocês podem ver, já tem resultado no dia seguinte, tá bom? Minha pele está com um aspecto bem melhor. A gente consegue fazer, principalmente nas mulheres, um arqueamento na sobrancelha. Eu não desejo esse efeito, então a gente faz uma aplicação voltada para esse arqueamento não acontecer, tá bom? Então, esse é o primeiro dia. E a gente vai, eu vou mostrar para vocês, dia após dia, ó. Aqui, ó. Esse aí já é o terceiro dia, tá vendo? Quase nenhuma ruga já formada. O efeito bem interessante, o efeito após três dias. E aqui, mostrando o vídeo, né? De forma aí, desses três minutinhos, como vocês já conseguem enxergar. Super tranquilo, não temos efeito colateral. E vale a pena, eu sempre recomendo aí, se vocês não tiverem problemas de saúde, fazer uma boa aplicação de Botox, tá certo, pessoal? Obrigado, até o próximo vídeo.